Oi, sejam bem-vindas. Tá bom, tá jóia? Nossa, tem uma sujeira no meu dente. Como vocês estão? Eu estou bem. Como vai? Ótimo, baixei a série, agora eu consigo falar com vocês direito. Como vocês estão? Gente, eu tô bem, eu tô relativamente bem. Gente, então, o vídeo simplesmente decidiu que ele não ia mais gravar o carro. O que que aconteceu? A Rosane me procurou, me perguntando se eu queria uma paleta, uma empresa de coisa, não lembro, agora ela perguntou. E eu disse que sim, obviamente. Ela tava muito animada, muito, muito mesmo. O negócio chegou, gente, a gente tava muito animada. Só que do nada, ela sumiu, sabe? Ela me bloqueou em tudo, eu não sei o que que eu te fiz, mas eu espero que você me desculpe por qualquer coisa, sabe? Essa aqui é uma resenha sincera da paleta incrível que você me deu. E é isso, bora pro vídeo. Agora ela tá esfarelando, porque eu tenho a impressão de que as sombras, as cores dela, não são desenvolvidas no mesmo lugar. Então, algumas tem um aspecto, outras tem outro. Esse azul escuro, por exemplo, deu uma manchada, sabe? Não sei o que rolou, mas o azul manchou real, assim. Mas esse azul claro tá bem babado. Deu uma caída também aqui no roxo. Ela tem uma pigmentação, assim, não é a melhor paleta do mundo, sabe? Mas ela é bem boa. E a opção de cores também é bem bacana, né? Praticamente nenhuma paleta tem esse tanto de cor, tipo, quantas cores tem essa merda? Muitas! 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 vezes 6. É um número, assim, 24. 24 vezes 3 dá 48, 60, 60 cores. Tipo, é muita opção, assim, que você tem. E nenhuma delas é um marronzinho básico. Na verdade, eu até tenho um marronzinho básico aqui, sabe? Tipo, tem esse marron claro. Tem tudo que você precisa nessa paleta. Tem tudo, tudo, tudo mesmo. Vou passar um pouquinho mais de azul escuro. Ai, meu livro! Vou passar ele aqui pra ver se a gente tampa um pouco esses buracos que ia acontecer. Relaxa que eu ainda vou vir esfumando essas cores. Será que eu finalmente vou falar bem de um produto depois de tanto tempo? No último vídeo que eu fiz da minha make, nossa, acabaram comigo. Ela, nossa, como você quer receber produto se você só fala mal? Vocês querem que eu minta? Vocês querem que eu chegue aqui no canal e fale assim, gente, amei. Nossa, achei sensacional, tá? Esse produto manchou, esse batom me fez parecer que eu tava com a boca de tracajá. Mas, nossa, amei. Achei sensacional. Vocês querem isso? Teve muito comentário parecendo que, tipo assim, eu fiz errado em ser honesta. Verde. Vou usar esse bem neon aqui pra dar um destaque. Miedo. Esse aqui já esfarela um pouco menos, ó, do que esse daqui. Que caiu tanto que caiu até na sombrinha de baixo. Esse aqui é um pouco mais duro. Botei um papel higiênico no meu espelho. Agora eu me vejo de perto. Tô emocionada. Nossa, vocês reclamaram tanto que eu sumia, né, assim. O espelho tava baixo, eu botei um papel higiênico. Eu já faço um cocô, já faço uma maquiagem ao mesmo tempo, já uno tudo. Sobre esse verde. O que é um verde? Minha opinião é verde. Verde vem... Amarelo. Vou pegar um pincel mais lindo. Vamos ver se ela presta... Nossa, parece que eu tinha saído alguma coisa. Tem dois amarelos, esse e esse. Quanto mais o amarelo se aproxima do laranja, mais pigmento ele tem. Eu descobri isso fazendo a minha paleta journal. Então acho que eu vou usar esse daqui. É o Yol... Yolk. É tipo York, só com L. É o York do Cebolinha. O humor tá tão leve ultimamente, não tô falando mal de ninguém. Sabe, tipo, eu sou uma nova pessoa. Só não gosto da raleza, aquela ridícula. Ai, bom, o amarelo é bom. Não aparece muito, né? Tipo, não é um BT Velvet. Vou passar aqui. Tem a impressão de que um delineador tá mais alto do que o outro. Por algum motivo tem essa impressão. Não é impressão agora, agora é certeza mesmo. Seu olho tá caído. Vai passar 20 camadas de amarelo. Esse amarelo real é muito bom, assim. Não é de jogar fora. Não é o que mais aparece. Inclusive, vou passar um BT Velvet isso aqui, tá? Deixa eu ver qual é melhor, o antigo ou o novo. São iguais? Ai, eu vou passar o novo. Tudo ganhado. Agora eu desligo a câmera e arrumo isso aqui tudo. Comigo é assim. Nossa, muito melhor. Tem cores assim que a gente não pode deixar, Deus dar, na paleta. Principalmente quando ela faz parte de uma forma geométrica, sabe? Tipo, não é uma esfumada amarela. Ela faz parte do corpo delinhado. Então vai parecer que você pegou o delinhado e cortou no meio. Não quero isso. Pelo menos por enquanto. Já pensei em fazer umas maquiagens assim. Não hoje. Hoje é outro foco. Laranja! Gente, tem um monte. Tem esse aqui, laranja, que se chama Orange. É um pouco intuitivo. Tem esse aqui, Persimol. Mas ele tá mais pro lado de um vermelho. Esses dois aqui se parecem muito. Mas esse aqui tem um pouco mais de pigmento vermelho. Eu consigo reparar. A gente que fez farmácia é outro nível, né, gente? Fiz na USP de Los Angeles. Nossa, ficou lindo. Finalzinho. Tenho fé de que assim fique bonito. Por último, vermelho. Será que tem vermelho? Um beijo pra vocês. É isso. Esse é o vídeo. Fique com Deus. Não tem um vermelhão bonito, bonito assim, sabe? Tem esse aqui, que é um vermelho mais apagado. Tem esse, que é um vermelho quase rosa. Tem rosa nessa paleta? Tem. Vou com esse aqui, por falta de opção. Né? É assim que funciona a vida. Ah, agora veio. Que bonitinho. Amo minha comunidade. Só alguns, assim, que eu não suporto. Que eu daria um murro. Não ficou o vermelho mais vívido do mundo. Existe vermelho neon? Essa é uma pergunta séria. Existe vermelho neon? Será? Deixa eu dar só uns retoques nisso daqui. Que vocês vão morrer de télio se eu mostrar. E agora eu volto pra gente fazer umas coisinhas a mais nesse delineador. Tcharam! Dei uma ajeitadinha. Ficou uma coisa bem. E aí, comunidade GLS? Como vai? GLBT? Diversidade? Eu vou passar um corretivinho aqui em cima, porque ainda tem mais uma camada de delineador pra gente fazer. Assim, quando é resenha de maquiagem pro olho e tal, eu avo e supero, né? Mas se fosse uma pele, eu faria uma pele bem bonita. Mas como é olho, a gente se propõe a fazer uma palhaçadinha, né? Vou planejar também aqui outro delineador. Só que esse delineador vai ser diferenciado. Ficou muito ruim. Céu duro ficou uma delícia de maquiar, mas ficou horrível, tá? Não rolou! Não aconteceu! Um beijo pra você, Xuxa, que tá me assistindo. Vou tentar fazer ele um pouco mais baixo. Assim. Ficou melhor? Eu acho que eu vou... Só aumentar um pouquinho aqui... Tipo assim, na câmera não tá bacana. Na vida real tá um pouco melhor. É, ficou melhor. Podem me ajudar com esse pano, por favor? Vocês passam ele pra mim? E ruim é que nem aparece direito. Queria uma resina, alguma coisa, assim. Vocês conhecem, tipo, um cremezinho transparente que eu possa endurecer os pincéis? Eee, passei clown. Passei clown! Pincel de precisão também é chato pra cacete, gente. Os pincéis, eles naturalmente são mais abertos, né? Mas pra você conseguir precisão, você precisa de firmeza e de talento, né? Se não tiver, não tem. Ai, tô falando bosta já. A parte de cima vai ser esfumada, vocês vão entender. Vai ter um conceito diferente. Não vou fazer simétrico, não quero fazer questão disso. Só sei que precisa ter todas as cores. Isso aqui tem verde, eu quero colocar roxo, sei lá. Usando as mesmas sombras de baixo. O pincel aqui é ótimo, viu? Pra esfumar coisa pequenininha. É chato de se fazer, mas vai dar um resultado legal, assim. Tipo, fazia tempo que eu não fazia um delineador duplo. Tá uma coisa bem LGBT. Ainda vou contornar muito isso daqui. Vou usar um delineador preto. Não sei se eu vou delinear de branco hoje, será? Não sei se eu tiver de um bom humor. Ai, você vai precisar de dois pincelzinhos, gente. Ninguém vai fazer a maquiagem, mas assim, você vai precisar, se você quiser. Tem que fazer bolinhas. Bolinhas. Ficou ruim. Tá ruim. Tá ruim, né? Jesus Cristo. Agora eu vou pintar isso daqui tudo. Calma. Ai, falta de ar. Falta de ar. Falta de ar. Calma, calma. É muito pequeno. Fazer coisa pequena, geralmente, é um saco. Mas assim, fica tão caprichoso. Eu poderia apagar isso aqui tudo e fazer só um delineado preto? Poderia. Tá bom. Tá muito bonitinho. Mas tá bom, não trabalho desgraçado. Tenho 17 minutos fazendo derroça do pequenininho desse tamanho. Ninguém vai nem ver direito. E aí? Gostei. Gostei muito. Tá parecendo um pouco uma galáxia? Tá. Tá bom. Ai, não sei. Precisava fazer alguma coisa branca, sabe? Pra, sei lá, pra dar identidade, assim? Acho que eu vou delinear de branco o delineado de baixo. Deixa eu fazer o outro lado. Porque se eu for fazer na câmera, vocês vão morrer de tédio. De novo. Eu sou uma pessoa muito ótima. Eu sempre corto as partes mais chatas pra vocês e deixo pra mim. Gente, eu vou pro céu direto. Não tem... Madre Teresa de Calcutá não tem chance mais. Acabou pra você. Beleza. Aí eu dei uma reforçadinha em algumas cores, assim. Porque não tava aparecendo muito. Tipo assim. Tá? E o que era um roxo? Eu venho aqui no livro, né? No book dos gays, na bíblia dos homossexuais. Aí eu venho aqui e reforço um pouquinho a cor. Ela apareceu um pouquinho mais. Aqui nesse azul de baixo tem essa cor aqui que eu não sei que cor que é. Eu venho com o vermelho, que tá aqui na primeira página, né? Do nosso livro muito complexo. A história dele é bem grande. Em três páginas, é assim que eu gosto. Fala. Por que você tá vendo sem som? Puta que pariu! A tecnologia avançou demais, né? Caralho, depois dele. Ai, eu faço mal. Nossa, eu nem lembro. Por que você tá vendo sem som? Eu vou delinear isso daqui com... Ai, sei lá. Eu acho que eu tenho que dar uma arrumadinha ainda nesse daqui. Tenho que dar uma engrossada aqui nesse finalzinho. Dá encorpada, né, menina? Dá um pouquinho de amarelo. Dá um mais pra cima que o outro. Eu ligo, não dou a mínima. Delineador da bisela, bem fininho. Vou começar assim. Ficou muito grosso. Eu ligo, não dou a mínima. Gostei. Aqui tem um pouquinho de delineador, não muito. Aqui também preciso pra uma precisãozinha. Não, você lendo fica até... Oi, que isso? Quem é essa daqui que trocaram? Quem é essa aqui? Nossa, eu não consigo ler nem o texto do WhatsApp. Eu vou me matar. Eu não posso nem gravar o vídeo de paz. Eu tô andando com a Maria, eu tô começando a pegar as coisas delas. Pode continuar falando. Eu vou maquiando aí e você vai entretendo, pô. Manga. Chupa o dinheiro que você não vai ganhar nesse vídeo que foi desmanetizado. Veja o anúncio. Veja o anúncio. Ai, calma, gente. Tá faltando só um delineadinho aqui, tá bom. Eu vou gostar de homem agora. O quê? Fala de novo que eu não escutei. É. Eu falei que gostar de mulher é muito sofrimento. Eu vou gostar de homem agora. Aham, tá. Uhum. Duas semanas eu fiz, mas você não sabe o que que eu fiz. Ai, mas que você falou que nem as pessoas que se dizem sapatão aqui da cidade. Ai, Anápolis é complicado. Você é LGBT só por uma semana. Depois vem isso contra... Aham. Esses coloridos, viu? Porra animada. Ai, esses coloridos. É porque eu precisava testar muitas cores, né? Eu conha. Será que o meu negócio chegou a 500 seguidores? Delícia. Mas chegou em 1.200, fiquei muito feliz. Nossa, parece que eu sou péssimo, né? Ai, meu Deus, eu tenho 1.200. Eu comprei esse pente aqui, 2 reais a você. Eu comprei um pente de 500 milhões de reais. Ai, nem venho. Eu não sou uma pessoa ruim desse jeito. Só um pouco. Ai, já aceitei que esse vídeo não vai ter monetização. Já aceitei. Corta tudo, corta tudo. Eu tenho muito cílio aqui, aí fica ruim, feio. Fiz. Chupa, chupa, chupa. Deixa eu falar meu vídeo, por favor, obrigada. Pode, pode. Ok. É, aqui a gente tem dois finazinhos assim. Eu vou dar só uma esfumadinha neles. Pra ficar com uma pontinha bem fininha. Ó, fininho. Tem que delinear mais... Pronto, agora eu deixo você ir embora. Tchau, vaza, vai embora. Tchau, vaza. Tchau, gay. Tchau, eu ia acompanhar, gente. Até a porta, que senão eu sou mal educada. Quero ver. Se não tampar a barba com isso daqui... Sério. Ultimamente, eu tenho tido problemas com isso. Ai, como tava muito desidratado, eu passei protetor solar no bigode. Pra ver se ele dava uma hidratadinha, né? Aí agora eu vou pegar um pincel, sujo de pó. Eu tenho a base da MAC. Eu não consigo... Eu sei que você vai ser a base da MAC. Tô bem confusa no vídeo de hoje. Ai, que isso, gente? Que... Como que essa base funciona? Pera. Studio Fix Fluid. Ela é de pingar? Meu Jesus. Palhaçada. É base, não é o enigma, não. Do cel, bitch. Studio Fix MAC. MAC Studio Fix. Meu Deus, vamos começar esse vídeo de... Pelo amor de Deus, moça. Só me mostra a base. Eu não quero ver seu vídeo não. Sua voz é um pouco irritante. Tem bom assim pro meu tom de pele. Vocês vão... Por ser uma embalagem de vidro, né? É transparente. Já sei que é de vidro. Eu não aceito bastante na hora de pegar. Mas vamos lá pros pontos negativos dessa embalagem. Primeiro que ela é de vidro. Então, apesar de ser um vidro... Tá, eu sei que é de vidro. Eu quero saber mais dor no meu coração. É que essa base não vem com pump. Eu percebi. Eu quero saber como eu aplico. Esse buraco gigante que é o viva de girar. Você tem que ficar batendo aqui na mão ou na plaquinha ou em qualquer lugar. Se não é barato. E ainda tem que gastar com pump da base, pelo amor de Deus. A base tem que comprar o pump separado. Eu tô morta. Eu tô passada. Que bosta, MAC. Vou colocar aqui. Olha a cor ficou boa. Hum, cheiro estranho, meu. O que que é isso? O cheiro dessa base é estranho. Deixa eu fazer a pele aqui. Tá muito blackface. Tá escuro. Eu sou um problema com base, gente. Nenhuma base que eu tenho, eu geralmente comprei. Eu tenho muita base ganhada. Então, eu sempre tenho que fazer, tipo, as paradas duas vezes. Porque nunca fica com um tom bacana. Eu fiz a pele sem vocês. Me desculpa. Porque aqui um tempão falando mal da base da MAC. E ninguém ouviu. Eu me sinto... Ai, me sinto perto. Eu falei tão mal da base da MAC e ninguém me ouviu. Não tem pump. Você puxa aqui. Olha isso. Ainda tá verde o bigode. Não tem solução, gente. Solução é ficar triste mesmo. Porque o bigode vai continuar verde. E eu vou continuar. Com o bigode inchado, por falta de opção. Fazer o olho antes é uma arte, gente. Porque apesar de ser bacana, tipo, ajudar em algumas coisas. Ele também atrapalha. Tipo, você vai ter que ficar um tempão sem tentar matar o seu olho, né? Que você demorou horas pra fazer. Ao mesmo tempo, a pele fica muito mais bonita. Porque quando você vai tirar a foto, ela não tem um tempão de uso. Mas é chato. Chato, 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 chato pra caralho. Perdi o corretivo de contornar. Não contornou? Não contornou! Por que eu passei esse corretivo? Esse era o corretivo de contornar? Era! Gente, que raiva! O celular parou de gravar 28 vezes. Eles não querem ver eu fazer na pele. Não querem. Nossa, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, meu Jesus, o que que virou meu nariz? Tá ruim. Ultimamente, tô pesando a mão, sei lá. Meu Deus, peitei. Vocês me desculpam, gente. Nossa, eu detestei esse nariz, gente. Tá muito escuro. É um make extravagante. Hoje é um make mais, assim, mais marcada. Eu exagerei na pele, eu exagerei no olho. Eu fiz todo o rosto e esqueci de esfumar o contorno do queixo. Ai, eu acho que eu definei meu queixo. Eu fiz uma V-line, assim. O bigode ainda continua verde. Aqui e aqui. Já tentei todos os pós que eu tenho. Nenhum funciona. Ou ficam claros demais, ou ficam escuros demais. Ó, esse aqui. Fica muito claro. É isso! É sobre isso! Eu fico meia hora fazendo um negócio pra no final falar... Nossa, não sei se gostei. O bigode da verde. Eu não sei o que fazer. Não sei, gente. Não sei. Às vezes a tela, assim, pisca do nada. Isso é bem bizarro. É, pô, por favor, resolva isso. O que eu faço mais? Não tem boca, né? Fazer um mate, assim... Nudes. Ai, meu Deus. Quase cai a penteadeira inteira. Tá piscando. Por que você tá piscando? Gente, se tem algum padre, por favor, pra me ajudar nessa merda? Pra tirar os encostos daqui, por favor? Poderia colocar um batom preto também pra combinar com o treinador. Mas... Acho que eu vou passar preto embaixo do olho pra combinar. Tá piscando! Por que piscou de novo? Mas que inferno! Para de piscar! Feia a boca. Não, gente. A maquiagem de hoje tá... Tá difícil, viu? Nossa senhora! Hum, ficou bonitinho. E agora, pra parte de baixo do olho, eu vou usar o preto da paleta. Isso é muito importante. Isso é um teste realmente, assim, clínico. É um teste que você precisa fazer, tá? Porque senão você morre. Black. Eu preciso muito de um preto bom, assim. Porque eu tinha... Eu tenho um, na verdade. Só que ele é uma bosta. Ai! É bom? Sei lá. Ai, que merda! Não achou! Parece que eu chorei agora. Só melhora. Ai! Tá bonitinho, vai! Ah, então. Por último. Deixa eu te falar. Rosane. Que proporcionou esse vídeo inteiro com essa paleta incrível. Que com certeza eu vou usar muitas e muitas vezes. Porque ela é muito boa. Eu não sei o que eu fiz pra você. De verdade. Não faço a menor ideia. Mas eu peço desculpas, assim. Sabe? Tipo, se eu te ofendi. Se eu falei alguma coisa errada. Eu agradeço muito pelo presente. Sério. Tipo, essa paleta é incrível. Era um sonho pra mim. Tê-la, é... Principalmente ganhando de alguém que me admira, sabe? Supostamente me admira. Eu não sei se você gosta de mim mais. É uma honra. Tá bom? Veio esse cílio postiço aqui também. Só que eu não sei se eu vou usar ele. Tipo, eu tenho tantos cílios postiços. Eu vou deixar ele pra alguma outra ocasião. Sabe? Tipo, é... Dessas que eu uso, é meio bicho mesmo. Inclusive, a gente tá praticamente na última semana de pré-venda. Tá bom? É isso. Um beijo. E eu já volto. Concluso e final. Não! Não! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma